Já tinha tempos que o Major RD estava prometendo a música Nubank pra gente e quando o lançamento estava prestes a chegar, o cara recebeu uma notificação judicial do próprio banco solicitando o cancelamento da faixa, sem eles mesmo nem sabendo o que estava se tratando a música. E nesse vídeo eu vim trazer pra vocês esse caso que me deixou revoltado, junto com uma outra provocação que é, na minha opinião, o Jepperd's e Trapperd's tem que parar de dar moral pra algumas marcas que não estão nem aí pra cena. Mas antes, fala galera, eu sou o Gerson Saudense, o Black Pop Qt, o grito favorito. Mas antes de eu falar qualquer parada aqui, eu preciso que você assista os stories que o Major RD colocou ontem no Instagram dele e que explica muito a parada que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Então minha tropa, bom dia pra geral, valeu, eu tô no aeroporto aqui, entre um voo e outro, tô indo pra BH, pra Belo Horizonte e vou me posicionar e dar meu papo aí devido ao lançamento que foi cancelado, que eu falei que ontem eu ia explicar aqui. Tava só esperando a orientação do meu advogado, né, pra não cometer nenhum erro. Então eu vou dar meu papo aqui pra vocês pegarem a visão. Acontece que o banco lá que eu cito na música, que eu não vou falar o nome aqui, vocês sabem qual é, ameaçou processar nós por conta do verso da música. Porém, vale lembrar que eu não cito o banco de forma negativa, pelo contrário, eu cito de forma positiva. Na música eu falo que eu vou guardar meu dinheiro lá, incentivando meus fãs a guardar dinheiro lá também, né, e fico triste porque é um banco que se diz ser um banco por jovem, e o jovem, quando é, né, não pode citar uma música de rap, um jovem periférico negro, não pode citar o nome dele numa música de rap, num refrão de uma música de rap. Que aí, por sinal, de forma positiva, que eu só falei que guardaria o dinheiro nesse banco. E aí, tropa, eu tô cancelando o lançamento aí por causa que, se eu não posso citar o nome do bagulho, não tem como lançar. Tava tudo, o clipe já tava pronto, inclusive eu ia fazer até festa no bagulho, mandaram eu mudar o título da música e tirar o bagulho do refrão, o nome do banco, no refrão. Então, eu vou ter que cancelar o lançamento e peço pra vocês aí que tem, que usam o banco, que mudem, procurem um banco que realmente se identifica com vocês. Nós que é, pá, de periferia principalmente, os caras até nem aí pra nós, fico. Dá um papo na, um papo na música que eu odeio, os caras implicaram e fizeram um reboliço danado, tá ligado? E aí, então, tô cancelando o lançamento e não vou me estender muito, não. É isso aí. Tamo junto. Tá, a primeira coisa que a gente tem que salientar aqui, cara, é que o Major, até fala nos stories, né, que o Nubank, ele é voltado pra um público bem mais jovem. Principalmente por ele ser um banco digital e boa parte dos jovens, né, recorrem a bancos digitais pra resolver seus problemas financeiros. E basta você olhar as redes sociais do próprio Nubank, pra você ver a linguagem deles, o estilo de coisa que eles postam, tudo isso é pra atrair jovens, isso aí tá na cara deles. Um outro grande exemplo aí foi a contratação da Anitta aí, há algum tempo, como diretora criativa, eu acho que foi esse o cargo do banco. E a Anitta tem um apelo muito forte entre os jovens e ela, com certeza, chamou bastante da galera de, sei lá, de 35 anos pra baixo pra ser cliente do banco. Mas eu não sei se a galera do marketing do Nubank tá atualizado ou não com as tendências musicais, mas o Major RD é sim um dos grandes nomes da música. Pô, se eu for falar, sei lá, de 2021 pra cá, eu acho que eu tô exagerando, porque pensando adiante o cara vai ser muito mais longevo do que isso. E a música do Major RD, Nubank, seria mais uma chance do Nubank poder conversar com a juventude. E melhor até pro banco, porque ia ser uma publicidade praticamente de graça pra eles. Não menos importante, o Nubank é conhecido por celebrar a liberdade de expressão, não só dos seus clientes, como dos próprios funcionários, né, e da galera que é atrelada ao banco. E justamente ele proíbe o Major RD de lançar a música por causa de uma prévia de poucos segundos que tem aí na internet, e ele simplesmente não querendo o nome dele junto com o nome do Rapper. E uma coisa que me chamou a atenção nos stories do Major RD e que me fez fazer esse vídeo foi quando ele disse que o banco não compartilha do mesmo valor e identificação musical deles. Cara, isso aqui me pegou pra caraca. Porém, eu quero que a gente preste atenção aqui, porque é aqui que tá a grande provocação desse caô. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir, por favor, se você não for inscrito aqui nesse canal, cara, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações e me segue no seu Instagram, arroba Gerson Underline Saldanha, e o meu coletivo que eu faço parte, o Afirma, Afirma com três i's, tá? Afirma, que é a mesma coisa tanto no Instagram quanto aqui no YouTube também, inclusive a gente tá com um monte de vídeo legal. Agora, bora voltar pro vídeo que o assunto vai ficar quente agora. Vocês sabem que as músicas de rap e trap costumam geralmente citar bastante marcas, principalmente de roupas e de tênis, e eles trazem indiretamente essas vontades de vestir essas marcas pra gente. Quem nunca sentiu vontade de vestir uma camisa da Lacoste, ou um tênis da Puma, ou da Adidas, enfim, a gente vê direto nas letras de música a galera fazendo menções a essas marcas, e principalmente, em algumas delas, os próprios artistas estão vestindo essas marcas, muito patrocinadas por eles mesmos. Então, por mais que muitas dessas marcas citadas nessas músicas não deem um tostão pros caras cantarem sobre ela, vestir a roupa delas no clipe, ou até mesmo influenciar a sua gigante base de fãs a usar também, eles infelizmente, em muitos dos casos, são proibidos de se associarem a essas marcas. Engraçado, se vocês forem pegar algumas das propagandas de várias marcas que são citadas nos traps e nos rappers, vocês vão ver os trappers e os rappers fazendo essas propagandas. Vocês vão ver, sei lá, atores da Globo, atores renomados internacionais, atores de Hollywood, outras celebridades, influencers gigantes, mas os caras que realmente fazem a grande massa comprar esse tipo de produto, eles dificilmente estão lá. Você pode até falar aí, ah, Gerson, pô, de um dia pra cá eu tenho visto uma galera aparecendo como garoto de propaganda de determinadas marcas. Enfim, esse movimento que tá acontecendo, cara, ele tá acontecendo agora, que a gente tá vendo a galera do rap e do trap sendo garoto propaganda de marcas grandes, de marcas grandes grifos. Inclusive, eu até falei isso no vídeo do K-Black, eu vou deixar aqui no caixa pra vocês assistirem, porque é algo muito interessante de se discutir, né? Por que que só agora essas grandes marcas que aparecem, ó, há anos no rap, estão chamando a galera da cena real pra ser os grandes rostos das próprias marcas e fazer a galera comprar? Porque, pô, cara, quem escuta rap e trap não gosta de usar coisa falsa, tá ligado? Gosta de usar coisa verdadeira, pô, ou estentar o bagulho na moral. E nesse vídeo do K-Black eu falei um pouco disso. Mas vamos combinar, já papo de mais de 30 a 40 anos que as marcas são citadas nos flows. E só agora eles estão chamando os caras pra ser os rostos que estampam essas marcas? Enfim, por que que eu dei esse rolê todo aí falando sobre as marcas? Porque essa questão que aconteceu do Major RD tem muito a ver. A diferença aqui que não é uma marca de roupa de tênis, agora é um banco. Que, infelizmente, o Major RD descobriu que eles não compartilham as suas mesmas visões da maneira mais ruim possível. E também muitas dessas marcas que os rappers e trappers cantam aí a vida toda também não compartilham das mesmas visões que eles versam nas suas letras. E isso, esses músicos têm que ficar atentos, cara. Não vale a pena dar moral pra uma marca que simplesmente não acredita no poder da favela, não acredita na ascensão econômica da galera da quebrada, não acredita na igualdade racial, não acredita em justiça social, enfim. E no comunicado que o Major RD lançou lá no story dele depois do desabafo, ele fala que não é a primeira vez que ele sofre esse tipo de coisa. Então por que eu, Gerson, acho que o Major RD não deve mais lançar essa música no bank? Por mais que, pô, a data de lançamento já estava estipulada aí, foi o próximo dia 20, o clipe já está gravado, etc, etc. Eu acho porque simplesmente o banco não compartilha da visão que o Major sempre passou pra gente e que ele leva como lifestyle, tá ligado? E mesmo que ele tire a menção ao banco do Nubank, só essa repercussão que já deu na cena já é um tipo de divulgação pro banco, que infelizmente da cena eu acho que não merece mais nada. Com isso tudo eu digo uma coisa, o banco citado na música é um banco digital, e como a gente sabe a tecnologia muda. Amanhã talvez os bancos digitais nem existam mais, e o Nubank perdeu uma ótima oportunidade de entrar pra história do trap e da cultura pop, assim como hits de outras gerações, como Geração Coca-Cola e Maya Didas. E além disso eles perderam os milhões de reais que o Major RD com certeza tinha lá, porque o cara anunciou que tá encerrando a sua conta no banco e ainda incentivou os seus fãs a cancelarem também. E eu vou mais a fundo, olha só como é que o banco perdeu. A galera que podia chegar até o banco por essa música que seria lançada, não vai chegar mais. Bom, imagina, se essa música pega os 2 milhões de plays, somado às mais de 150 milhões de visualizações que o Major tem aqui no YouTube, caraca, isso ia ser melhor do que os e-mails que eles mandam às vezes pra gente perguntando se a gente quer criar conta. Até porque, meu irmão, 150 milhões de visualizações, eu acho que o Nubank não deve ter nem 20% disso de cliente. Mas enfim, pessoal, olha só, se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui abaixo. Se chegaram até agora no final, comenta aí mais. Olha o brabão que eu quero saber de vocês, pessoal. Ó, tem esse vídeo aqui, esse outro vídeo, esse aqui e essa bolinha aqui pra tu se inscrever aqui no canal, pessoal. Um abração no Geração, até o próximo vídeo e valeu!